Bom galera, hoje com os talentos do NST, estamos encontrando grandes problemas, né? Quando esses talentos estão para subir do NST e vão para o main host, encontram vários problemas relacionados a eles. Porque no NST eles tem um certo destaque e quando chegam no main host, esse destaque acaba indo por água abaixo. E essa falha, esse flop, né? Esse flop acaba se encontrando aonde? Cara, eu acho que o grande problema é que quando esses talentos sobem, simplesmente porque alguém não gosta lá, ou principalmente o Vince mesmo, quando ele não gosta desse talento, ele simplesmente já quer mudar o personagem. O que eu acho já é um erro, porque quando o cara está na NST, ele é construído para com aquele personagem. Aí quando eles vão para o main host, geralmente eles mexem nesse personagem e acabam tirando o sentido do cara, tá ligado? Eles vão lá e tiram o sentido. A gente pode pegar e analisar aí, por exemplo, a gente teve o caso do Ricochet, no NST já mexeram um pouco no personagem dele, que ele praticamente já não tinha quando chegou no main host. É um cara que basicamente só sabia lutar, tá ligado? Só luta, não deram o personagem para o cara, não construiu nada. A gente teve também no caso, a gente tinha o Incitri, né? No caso lá do NST, a gente tinha o Incitri. E quando ele foi subir pro main host, ele transformou ele num cara que não dizia uma palavra e ainda ficava só se olhando no espelho, tá ligado? WTF, cara? Que personagem é esse? Então assim, eles mexem de uma maneira que o personagem fica ruim, o personagem fica completamente errado. É uma situação um pouco complicada porque o NST constrói grandes talentos. O NST é uma marca que eu gosto bastante, eu faço questão de acompanhar, porque é uma marca muito boa, cara. Eles trazem coisas bastante interessantes. Eles quase sempre estão lá pegando, estão renovando o seu roster. E isso que tá rolando aí, do lado da Rui, de mexer no pessoal, de fazer esses caras floparem, é uma coisa muito chata. Eu acho que a parte principal que tá tendo flop, é na parte das tags. Os flops que acham de tag estão sendo muito grandes, né? Eu acho que de tags assim que deram certo, foi no caso... Não é nem que deram certo, mas que não foram flop, foi no caso o EOP e a gente tem os Street Profits, né? Caras que estão, de certa forma, até com a fase legal, os Street Profits atualmente, né? Os caras foram grandes lentes de tags, eles estão com o Renato Lompo de tags, então eles estão indo bem. Mas, pô, duas tags que a galera não tinha muito hype. Aí a maioria, a gente tem o American Alpha, tem o Ascension, tem o Senna, tem entre outras que não deram muito certo, tá ligado? Então, tipo, pô, por que que as melhores tags dos caras não investem? E isso é um problema, porque, cara, por que que eles não dão investimento? Eu acho que a grande questão tá aí. A WWE, eles, sempre quando vão subir um cara do NXT, eles querem mudar o personagem do cara. Eles não conseguem tentar manter o personagem. Eu acho que esse é o grande problema. Eles não querem simplesmente manter o personagem, eles querem mudar pra alguma coisa. A gente tem, por exemplo, o caso do Sami Zayn, que eu até, de certa maneira, compreendo o fato dele mudar o personagem, mas eu acho que não combina com o Sami Zayn, ele sendo um heel. Eu, de forma nenhuma, não consigo, assim, ainda não conseguir, em si, assim, gostar desse heel dele. Apesar de que ele tá até indo legal com o heel, mas eu acho que não combina com ele. O Sami Zayn, o estilo dele que combina mais é a parte dele ser aquele underdog, aquele face, mas... A questão, assim, dele tá agora a heel, não tá combinando com ele. Eu, particularmente, não consegui nem gostar desse heel dele. E é que eu tô me esforçado pra gostar, porque o Sami Zayn, ele tá fazendo um papel legal de heel. Mas, eu até entendo um pouco do lado da WWE. Ela fez isso pra o Sami Zayn, ele não sofrer lesões, né? Porque o Sami Zayn andou lesionando, graças àquele estilo dele, de voar, fazer vários saltos. Então, esse modo, assim, de botar ele como um heel, seria um modo para não lesionar ele, no caso. Seria uma coisa pra, tipo... Ah, não vamos dar uma limitada pra o cara não lesionar. Eu até entendo, mas eu acho que não combinou muito legal. Outro grande problema também é que eles têm uma maneira de pegar e, ah, eu não quero mais encher esse talento. Joga ele fora, tá ligado? A gente tem o Aleister Black no main roster, que é um caso muito chato de ver. É um talento que eu fico até triste de falar que ele tá sendo desperdiçado, porque é um cara talentosíssimo. Então, ele tem uma boa carreira no NXT, e chegar no main roster, ele tá sendo desperdiçado do jeito que tá. Eu achei que foi errado transformar ele em heel. Eu acho que o Aleister Black não combinou muito bem como o heel. Se fosse passar pra heel, tinha que ter uma bucagem legal, e a bucagem foi horrorosa. O cara jogando pra Kevin Owens, e esse primeiro negócio sumiu dos shows. Provavelmente ele pode estar em liberação daqui a alguns dias. E mais um talento que a Daloi pode perder, né? A gente teve o caso de, também, talentos muito bons que acabaram indo para o lixo. A gente teve o caso do Paulo Ricochet, que eu citei, né? É um talento muito bom, que tá sendo muito desperdiçado. Muita gente fala que, ah, ele tá há pouco tempo no main roster, mas a situação é que ele tá, cara. É deplorável pra um cara com um talento igual a ele, tá ligado? Situação deplorável. Então, assim, é uma coisa que é um pouco chata de ver, porque, pô, talento tão legal sendo desperdiçado desse jeito. Mas, também, aqui, a gente não tem, também, só o caso dos que acabaram virando jobbers. A gente tem o caso dos caras que, de certa forma, até tiveram uma certa relevância, até tiveram um certo destaque no main roster. Mas, acabaram dando errado por causa da bucagem errada. Por exemplo, a gente tem o caso do Fimbello, cara. A bucagem do Fimbello no main roster foi horrorosa. E olha que o Fimbello é um cara que tem um certo potencial, mas a WWE não soube bucar direito. Chegou no main roster, o cara, basicamente, só fazia sorrir, tá ligado? O negócio do cara sorrir. Aí, ele dizia pra ele, ah, vou bater em você. Ele sorria. Tudo pra ele era sorrir. Voltou pra NXT, a bucagem do cara virou uma bucagem massa. E outra, o cara, basicamente, ficava dependo daquela pintura dele de demônio. Coisa que, no NXT, eu nem lembro dele ter usado essa pintura do NXT, tá ligado? Desde que ele voltou. Então, assim, a bucagem tá muito boa. E o problema da WWE é esse, cara. Eles mexem a bucagem de uma forma como se, tipo, ah, quem é esse cara que subiu? A pô, não é nem reconhecer mais o cara, tá ligado? É uma coisa muito chata. Então, eu acho que a WWE devia manter mais os personagens que vêm no NXT, porque aqueles personagens ali que eles mexem e tal, acabam ficando um pouco sem graça, acabam perdendo o hype. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque os caras enrigam, o talento deles basicamente vai ser mantido. A WWE vai limitar um outro golpe, mas quando eles mexem sim no personagem, mudam pra dentro da bucagem, o personagem acaba perdendo muito o hype. Querendo ou não, isso acontece. Então, a WWE devia manter mais essa bucagem. Não faz essa troca aí, porque se faz essa troca aí, vai ficar um pouco chato. Se quiser realmente trocar alguma coisa, troca uma coisa ou outra. Mas não troca pra ficar completamente diferente do que tava antes, porque senão a galera vai estranhar e não vai gostar e vai acabar perdendo o hype.